Vamos à Brasília com o Délio Rocha, trazer mais informações daqui a pouco também falando sobre a entrevista de ontem do ministro da Saúde, Nelson Teich. Délio, bom dia para você. Sobre essa relação do presidente Bolsonaro, não é a primeira vez que o presidente pede a cabeça do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e agora finalmente foi exonerado. Na publicação do Diário Oficial da União, inclusive, aparece não só o nome de Bolsonaro, como o nome de Sérgio Moro. Entraram no consenso, Valeixo deixa a direção da Polícia Federal, mas por que argumento? Por que essa implicância com ele? Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Fenelon Rocha e meu bom dia a todos. Olha, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro não foi claro ontem com o ministro Sérgio Moro ao falar de motivos, ele apenas comunicou que queria trocar o comando da Polícia Federal. Não é a primeira vez que isso acontece, você lembrou agora. Em agosto do ano passado, a saída, a queda de Maurício Valeixo era dada como certa. Na oportunidade, o ministro Sérgio Moro demonstrou a insatisfação dele, já que Maurício Valeixo é um dos nomes de confiança do ministro da Justiça no governo. E naquela oportunidade, então, o Maurício Valeixo ficou. Mas, desde aquela época, Nádia, que já era dada como certa, e só questão de tempo, a saída do delegado Maurício Valeixo. Ontem, numa reunião, na manhã, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, sem nem dizer qual o assunto da reunião, ele simplesmente comunicou ao Moro que tinha chegado o momento de fazer a troca de comando na Polícia Federal. Na oportunidade, Moro teria dito para o presidente o seguinte, isso ontem. Olha, se o Valeixo sair, eu também saio. Essa foi a informação que circulou, só que depois entraram em cena os ministros militares, os militares do primeiro escalão do governo, para tentar conciliar, tentar impedir a saída de Moro, tentar encontrar uma solução para esse impasse. Aí, no final da tarde, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, disse que o ministro permanece no cargo. O próprio Ministério da Justiça também divulgou uma nota no final da tarde, dizendo que Sérgio Moro não pediu demissão. E a gente vai agora, Nádia, acompanhar uma reportagem para entender um pouco essa crise de ontem. Vamos conferir. O primeiro compromisso oficial do presidente, já previsto na agenda, foi com Sérgio Moro. Mas não foi uma reunião de rotina com o ministro da Justiça e Segurança Pública. O tema do encontro foi a decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A PF é subordinada ao ministro Sérgio Moro, que foi quem indicou o atual chefe da instituição. O ministro da Justiça não gostou da interferência do presidente e foi aí que começou uma sucessão de versões aqui em Brasília. O jornal Folha de São Paulo publicou que Moro pediu demissão por conta disso e que Bolsonaro tenta agora reverter essa decisão. Já o jornal Estado de São Paulo disse que Moro avisou que deixará o governo se Bolsonaro fizer a troca na PF. O Ministério da Justiça não confirmou o pedido de demissão. Mas Moro teve um dia agitado por lá, grudado ao telefone de um lado para o outro. A ala militar do Palácio do Planalto foi convocada para convencer Moro a permanecer no cargo. O SBT Brasil apurou que, apesar de irritado com a situação, ele pretende continuar à frente do ministério. A deputada Carla Zambelli, da base do governo, chegou a publicar essa mensagem. Ministro Moro, por favor, fica. Depois apagou o comentário e escreveu outro, dizendo que a Bolsa de Valores caiu por conta da falsa saída de Moro. O Ibovespa fechou em queda de 1,26%. Moro resiste, quer manter valeixo o braço direito dele e ex-chefe da Polícia Federal no Paraná durante a Lava Jato. De acordo com fontes da corporação, a disputa para a troca de comando da PF não é de hoje e havia previsão de mudança da chefia em março, que só foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus. Ao voltar para o Palácio da Alvorada, Bolsonaro não parou para falar com a imprensa. No fim da tarde, em entrevista coletiva, o ministro-chefe da Casa Civil disse que Moro fica no cargo. A assessoria do ministro Moro já desmentiu a saída dele agora do governo. Já está publicada essa informação. Nádia, por enquanto, o ministro Sérgio Moro, então, permanece no cargo. A saída de Maurício Valeixo, por sua vez, já foi confirmada, publicada no Diário Oficial da União, mas o impasse entre o ministro da Justiça e o presidente da República continua. Moro quer, se permanecer no cargo, ele quer participar da indicação do novo comandante, do novo delegado-geral da Polícia Federal, só que Bolsonaro quer ele mesmo indicar, quer alguém de confiança, alguém com quem ele tenha aí uma proximidade maior. Ao contrário de Valeixo, que tinha uma proximidade apenas com Sérgio Moro. E você já tem até um nome cotado, viu, Nádia? O de Alexandre Ramagem, que atualmente é o chefe da BIM, ele é o nome mais cotado para assumir o comando da Polícia Federal no lugar de Maurício Valeixo. Lembrando aqui, Nádia, que Valeixo, que está deixando o cargo, você até lembrou que ele tinha uma proximidade já com o então juiz Sérgio Moro, durante a Operação Lava Jato. No auge da Lava Jato, Valeixo era o superintendente da Polícia Federal no Paraná. Os dois, Moro e Valeixo, são amigos de longa data e eles tinham muita confiança um no outro. Nádia? Bom, vamos esperar para ver como será o dia de hoje, já que o ministro Sérgio Moro realmente é um ministro importantíssimo para o governo Bolsonaro. No entanto, existe já o pedido para investigação das manifestações que aconteceram no domingo passado, atrasado, né? E houve já um pedido do Ministério Público Federal encaminhado ao Supremo. O Supremo já autorizou essa investigação. Isso pode chegar no presidente Bolsonaro. Pode chegar no presidente Bolsonaro. E a Polícia Federal que faz. Exatamente, a Polícia Federal que faz. Pode gerar as condições para uma denúncia no Congresso e o presidente vai precisar de maioria ou pelo menos de uma base importante no Congresso que até hoje ele não tem. Délio, sobre a entrevista do ministro Nelson Teich da Saúde, ontem o ministro, depois dos casos confirmados de 407 mortes em um dia, ele ainda não sabe se essa é uma tendência para os próximos dias no país. Isso mesmo, Nádia. Essa coletiva foi num dia de um duplo recorte, né? No número de casos confirmados em um único dia, 3.735 e um recorde também no número de óbitos, né? No caso, aí foram 407 casos. Nesta coletiva, o ministro disse que é preciso esperar, sim, alguns dias para se fazer uma análise melhor, para saber se isso é uma tendência e que ele deve se manifestar de forma mais profunda aí nos próximos dias quando esses casos vão ser confirmados, é um aumento, um crescimento acelerado ou não. Mas, por enquanto, ele disse que não dá para dizer que esse crescimento, que está havendo aí um avanço acelerado da Covid-19 no Brasil. O ministro Nelson Taich, Nádia, nessa coletiva, também falou sobre o fim do isolamento social e, segundo ele, a questão não é defender ou não o fim do isolamento, mas saber o momento certo de fazer isso, levando em conta uma série de fatores e a realidade de cada região. Vamos conferir um trecho da fala de Nelson Taich. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Então, não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a saída e a liberação na hora certa, entendeu? É isso que eu estou te falando. A gente tem que definir isso no dia a dia. Essa capacidade de julgar e tomar decisão vai fazer com que a gente consiga ajudar a sociedade. Em relação aos números sobre casos novos e óbitos, a gente teve um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente, 407. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento. Como eu falei ontem, a gente avalia todo dia o que está acontecendo até hoje, até ontem, até hoje à tarde, e a partir dos dados novos, a gente define as próximas ações. Nádia, então já estão confirmadas mais de 3.300 mortes no país por Covid-19, sendo mais de 1.300 apenas em São Paulo. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha. Falando ao vivo de Brasília, o Adélio volta logo mais aqui no Jornal do Piauí com outras informações a partir do meio-dia e 15.